Salve, Juca Kifuri. Salve, João Paulo Medina. O governo do estado do Rio de Janeiro deu um passo muito importante ao sancionar a lei Vini Júnior, que prevê a interrupção ou suspensão da partida no caso de denúncia comprovada de racismo. Eu gostaria de saber, Medina, a sua opinião sobre a eficácia da lei diante do lobby dos grandes clubes. Obrigada. Então, Paulo, agradeço a sua pergunta, uma pergunta realmente bem pertinente nos momentos que vivemos hoje. Eu vejo assim, o ideal seria que as pessoas tivessem uma consciência cidadã, na sua plenitude, muito maior do que tem. Enquanto ela não existe, eu acho que as penas, as penalidades, elas têm que ser duras, não em termos só de ter uma legislação dura, mas que seja realmente aplicável e aplicada. E, nesse sentido, eu vejo dessa forma. Acho que ela teria que... Essas leis têm que existir, sim, e têm que ser cumpridas, que é o primeiro passo. É o mesmo exemplo que eu dou em relação ao futebol feminino. Seria maravilhoso que todos os clubes entendessem o papel do futebol feminino para o crescimento do esporte, para a democratização e tal, mas, num primeiro momento, é a lei, é obrigado a ter futebol feminino nos clubes. E, a partir daí, a gente começa a desenvolver essa consciência, quebrar os preconceitos. Então, eu vejo essa lei muito nessa direção. Ela deve existir, deve ser dura o suficiente, mas, principalmente, dura no sentido de ser cumprido, que é o que, muitas vezes, não tem acontecido no nosso país.